E o que falar do Fábio Motta, hein, Juliano? O cara que reestruturou o Vitória e que calou a boca de muita gente, inclusive a nossa aqui. Porque ele falou que o Vitória ia estar na Copa do Brasil, sim. É verdade, ele falou isso. E conseguiu esse feito, né? Falou com a gente e também anunciou a renovação de contrato do técnico do Vitória. Presidente, tantas vezes o senhor já disse, esse dia depois do nascimento dos meus filhos é o dia mais feliz da minha vida. Dá pra enumerar já qual é o dia mais feliz da sua vida, rapaz? É evidente que sim. Depois do nascimento dos meus filhos, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Com a felicidade que é indescritível, meu coração está transbordando de alegria como torcedor. Eu já disse, eu sou presidente por acaso, eu sou torcedor de arquibancada. Eu só sou presidente porque o sócio torcedor me elegeu. Eu não tenho parentesco de conselho, de ex-presidente. Então hoje é um dia muito emocionado na minha vida. Eu cheguei aqui na Série C, com a equipe completamente desacreditada, enxovalhada no Brasil inteiro, que não pagava ninguém, que ninguém queria jogar aqui. Tive que começar pagando 23 milhões de transerbãs, 170 de impostos federais, pra montar uma equipe. Numa pior crise da história do clube, hoje, depois de planejamento e trabalho e fé em Deus, estamos comemorando o nosso primeiro título nacional. Então eu sou uma pessoa abençoada. Agradeço a Deus e a minha torcida, porque sem ela nada disso acontecia. Desde quando eu cheguei no clube, a torcida abraçou o projeto. Saímos de 4 mil sócios pra 33 mil. Saímos de média de 4 e alguma coisa pra 28 mil. A torcida veio junto, viu que era um projeto transparente, que era um projeto de reestruturação do clube. E graças a Deus deu tudo certo. Então é alegria comemorar. Já foi campeão, já subiu pra primeira divisão, o planejamento já tá montado pro ano que vem. O torcedor tem algumas dúvidas. O técnico Leocondé permanece, o Camutanga vai renovar, eu quero saber. Hoje é dia de comemoração, amanhã também. É evidente que o Leocondé só não vai ficar se ele não quiser, ele vai começar o ano. E o resto a gente vai divulgar depois numa coletiva.